a galera atualizou esse jogo de carro aqui morou com dois carros novos chegou ao pala e um voeiro quadrado morou só que eu tô liso no jogo da atualização no jogo tô com 3.000 tem compra esses carros aqui ó vamos pegar aqui o golzinho quadrado tá o bruto e eu ver se consigo forçar o motor do golzinho aqui ó puxar o motorzinho aqui ó dá você correr na descrição aí tá baixando o jogo morou daquele modelo cara hoje foi bravo tarde um bolo na play story do jogo acordei ela com essa notícia e deu uma hora pela história do jogo consegui arrumar e também acordei feliz cara quando eu tenho um jogo lá tinha quatrocentos e trinta pessoas jogando meu jogo fiquei feliz demais para o final de semana top né 400 pouca pessoa jogando jogo de moto online o jogo tá no top 9 mais baixado da play história ligada felizão demais vamos pegar pelo menos o top 3 então cara dá uma força lá no nx motorblog online morou o dia todo mexendo no jogo é nem parei para almoçar levei direto mesmo tá eu tô terminando mexendo no jogo agora mandei a atualização na beira pessoal testou gravar aqui esse jogo atualizou né já foi ó olha só você conseguir dinheiro no jogo aqui você tem que tá passando aqui em tomar esses carro ó o negocinho da hora você tá jogando morou deixa um pouquinho viciante você compra os carros aqui em questão de minutos tá ligado eu só mudar aqui o controle ó eu vou deixar aqui o modo geral virar a tela que é melhor mas o jogo quadrado tentar uma moeda aqui eu vou comprar os carros vocês da atenção eu vou para dar do ano você consegue forçar o motor do carro aqui é pintura outras coisinhas também isso aqui é o rei se brasil morou fazer quase um ano eu tô eu tô fazendo aqui esse jogo né uma pegada um simples mas um simples que eu tava você se divertir jogando aqui ó quem gosta de jogo nesse estilo dinheiro aqui você ganha de hoje fechado e hoje fechado né feche o olho você ganha dinheiro rapidão aqui ó ó o golzinho aí é igual quadrado meu filho travou em duzentão eu vou travou em duzentão ganhei mil conta aqui ou mais que é só eu vou ver quanto eu ganhei ó quase dois mil reais tá vendo o modo bom você ganhar muito dinheiro aqui ó é o modo da bomba tá você quiser ver anúncio você clica ali você vê anúncio vem aqui em sua moeda fica o critério de cada um o modo bom daqui ó vamos botar aqui no modo chuvoso até até modo de chuva aqui ó se liga só o modo chuva aqui ó olha só o joguinho é um negócio simples mas um simples diferenciado morou essa semana também nem tive tempo da atenção no carro baixo comecei a alinhar os volantes nos carros lá atualizar na outra semana essa bomba aqui é o seguinte se você andar abaixo de 100 kn acabar explodindo a bomba aqui ó vai explodir seu carro morou vou conseguir alguma pontuação boa viu eu vou deixar o carro explodir você ver a frente libera espaço tá esse modo aqui vai se você parar muito ponto passando próximo aos outros carros e você andar 15 caem você ganhar um dois para três mil até mais tá vai depender do seu esforço panhal ea bomba tá pintando ali ó pipi se você ficar abaixo de 100 kn começa a pintar mais forte só três para mim já eu vou ficar aqui abaixo de 100 você ver vendo esse negócio vermelho vai descarregando e vai pintando pipi pipi vai explodir olha olha nossa que é isso aqui eu ganhei mil duzentos ou mais ó quase dois mil velho tá vendo aí galera muito rápido no jogo ó ó tô com quatro mil já em quatro mil tá um novo carro aqui então primeiro tá gostando vinte e três mil e o apalão tá custando vinte e nove morou uma vez para que o quadrado o quadrado azul quando rodam cromada a roda preta no gozinho a vamos um carro um carro diferente ó seletor de carro os carros do que tem no jogo fusca caminhão caveirão do golpe a porcheira aqui ó Mustang saveiro né tem uma porrada de carro nesse jogo velho muito muito carro mesmo a gtrzão vamos pegar aqui essa Porsche ó eu deixei lá branca um daquele rolê de Porsche tem um modo aqui de duas mãos vamos no modo noite já está o modo noite tem essa câmera aqui do alto tem a câmera baixa e tem a primeira pessoa sai que não está de pochão tá e é isso aí galera nós vamos por aqui só você correr na inscrição abaixando o jogão aí tá se divertindo no final de semana morou falou valeu fui